O Tranks é um dos personagens mais estilosos do Dragon Ball. Além dele ser muito bonitão, ele é bem poderoso. E é por esse motivo que eu quero fazer eu evoluindo com o Tranks no Dragon Ball Sparking Zero. A cada vitória que eu conseguir com o Tranks, ele vai evoluir, saindo da sua forma mais fraca até chegando no auge do seu poder. Vambora então, rapaziada. Encontrei a primeira partida com o Tranks e a ironia que eu vou jogar contra um Majin Vegeta, mano. Aí é da hora, galera. Da hora, porque é tipo o filho contra pai e é os dois da mesma saga, né? Da saga Majin Buu. Tá, eu tenho que tomar cuidado então com esse Vegeta aqui, galera. Sendo bem sincero aqui, ó. Esse Vegeta aqui, mano, ele é um pouco embaçado, né, galera? Então, opa. Quebrei esse combo aqui. Ai. Tá, e eu tomei esse que eu não poderia ter tomado, né? Ai, tomei logo dois que eu não poderia ter tomado, galera. O bom é que a imagem remanescente do Tranks, ele é só dois pontos, né? Opa. Vamos, a imagem remanescente me salvou. Ai, aqui eu garotei, galera. Opa. Tá, tomei essa biquinha aqui. Ai. Sai. Opa. Tá, tentou me agarrar aqui. Ah, Tranks. No vento não, Tranks. Tá, tomou essa bica. Vamos. Ai. Não. Tá, galera. Ah, ele entrou no Spark, hein, galera? Tomar muito cuidado com o que ele vai fazer no Spark, hein? Que nem essa explosão aqui, galera. Ah, essa explosão aqui vai lascar, mano. Tá, eu não joguei tão bem, mas se eu conseguir escapar dessa explosão... Salvou. Escapei, galera. Nossa, olha o jeito que eu vou ganhar, galera. Olha o jeito que eu vou ganhar, galera. Olha o jeito que eu vou ganhar, galera. De uma forma épica. O Vegeta se explodiu. Eu tava indo mal na partida. Ele errou. E o Tranks conseguiu vencer, cara. Isso mereceu muito o like, né? Já deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Comenta o próximo personagem pra ter o evoluindo. Lembrando que essa ideia vocês passaram lá no meu Instagram. Que eu tô postando enquete todos os dias. Meu Instagram tá aparecendo aí na tela. Segue lá. Hoje teve enquete. E a sua ideia pode acabar se tornando um vídeo. Então segue lá. Rapaziada, nosso Tranks evoluiu. Chegamos aqui com o Tranks Super Saiyajin 1. Eu vou jogar contra um instinto superior pressádio, galera. Pô, os caras aqui da ranqueada solo só jogam com um personagem apelão, mano. A diferença de vida aqui vai ser bem grotesca, né? Opa. Ih, beleza. Já peguei ele aqui no counter. Tá, galera. Na real, a diferença de vida não é tanta, mano. Mas, então, eu acho que dá... Eu acho que dá pra dar, hein, galera? Vamos. Ai. Beleza. Sai. Beleza. Peguei no counter, galera. Pô, não tava enxergando nada e peguei no counter, mano. Beleza. Vambora. Ô. Esse movimentozinho aqui do Goku, mano. Ai. Beleza. Ó o instinto, mano. Que coisa pelona, galera. Vamos. Ai. Beleza. Vamos. Tá, galera. Consegui pegar ele. Vamos dar aqui a rasteirinha. Opa. Consegui escapar, hein. Vamos. Vai. Vai. Ai. Nossa, que counter lindo, galera. Que counter lindo, galera. Tá. Ah, e agora ele vai virar inteiro, hein. Instinto superior completo. Vambora. Eu vou tentar derrubar ele, galera. E vou tentar pegar aqui num... Num poder, mano. Que nem esse poder aqui, ó. Boa. Na cara. Caraca, galera. Nossa, Goku não... Nossa, Goku não clicou contra o Tranks criança, mano. Caraca, moleque. Esse daqui eu não deixei o Goku respirar, galera. Não posso deixar o Goku respirar, mano. Porque se ele respirar, já era, né. Aí acabou com o Kid Tranks. Rapaziada, nosso Tranks evoluiu. Chegamos com o Tranks do futuro. Do início da saga dos androids, né. Que é quando ele chega lá no passado. No caso, no presente. Não sei. E eu vou estar jogando aqui contra um Goku Super Saiyan 1. Então é uma batalha que combina, galera. Até porque o Tranks conheceu o Goku. Ele se transformava em Super Saiyan 1, né. E vamos lá. Aqui o cara é o mesmo rank que o meu, mano. Então vai ser uma batalha pegada aqui, galera. Vamos lá. Eu nunca joguei com esse Tranks, galera. Então eu não faço ideia se ele é... Ah. Tentando me pegar nessa biquinha aqui, mano. Beleza. Opa. Vamos. Ah, galera. Bosquei aqui, hein. Que isso. Vamos. Isso. Tá, galera. Mano, é a primeira vez que eu joguei com esse Tranks aqui. Então eu não faço ideia se ele é bom ou ruim, galera. Mas eu tenho imagem remanescente. Então... Tá. Dá uma bica nele. Usa a imagem remanescente, galera. Beleza. Imagem remanescente me salvou. Vamos. Vamos tentar virar ele de lado. Ah. Ele me pegou nesse cauta, hein, galera. Tá. A vida tá bem de igual pra igual, mano. Vamos. Vai. Opa. Ai. Ah, galera. Eu queria rushar, mas não deu pra rushar, mano. Tá. Se ele vai entrar no Spark, se eu deixar, galera. Opa. Vamos dar a bica aqui nele. Ih. Mais uma bica. Imagem remanescente. Ih. Vambora, galera. Opa. Beleza. Mano, eu tô um pouco na vantagem, galera. O Goku tá na sua última vida, mano. Opa. Ai. Sai fora. Ai. Sai fora. Boa. Imagem remanescente. Não. Ele entrou no Spark, galera. Opa. Imagem remanescente me salvou aqui, véi. Boa. Vamos. Toma. Caraca. Consegui vencer o Goku. Mais um Goku que eu venci, hein, galera. Essa daqui eu até fiquei quieto porque eu tava concentrado. Foi uma batalha difícil. Não. Nossa. Esse Tranks é muito estiloso. Ele é muito cabuloso, galera. Eu não consegui usar nenhum poder, né. Isso que eu fiquei triste. Eu queria usar algum poder. Mas pelo menos a gente venceu mais uma. E o Tranks é um personagem bom, galera. Desde o Tranks Kid ele é muito bom, cara. Tô gostando de jogar com ele. E agora o nosso Tranks é Super Sadie 1. Eu vou jogar contra um instinto superior. Como eu falei, né, galera. Os caras que jogam aqui na ranqueada solo, mano. É só personagem apelão, véi. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que faz essa loucura aqui de ficar jogando com personagens nada a ver, né. Até porque o Tranks não é meta. Mas ele é um personagem bom. Não vou reclamar. Esse cara é um rank acima do meu. Então eu tenho que tomar cuidado. Tá, vamos pra cima então, galera. Tá, vamos tentar soltando aqui. Beleza. Já vamos tentar dar essa biquinha aqui nele, galera. Isso. Ai, eu não poderia cair nisso. Ai, eu tô sem energia, véi. Vamos. Tá, vou tentar virar. Opa, peguei no counter, galera. Mano, o problema do counter do Tranks, véi, é um problema muito grande, galera. Porque ele demora muito quando eu tiro essa espada, véi. Ó lá, demora demais, galera. Ó lá, ó que demora, véi. Opa, não vai pegar, né. Beleza, defendi. Nossa, ele tá ganhando todas essas disputas, véi. Nossa, agora minha vida aqui, galera. Delicou-se muito, mano. Tá. Opa. Não vai pegar no poder do Spark, não, mano. Tá. Se não, se ele pegar no poder do Spark aqui, galera. Ah. Beleza. Vamos. Ai, defende. Defende. Beleza, defendi. Sai. Vou. Sai daqui, mano. Caraca. Esse Goku é muito chato, galera. Vai. Vamos. Nossa. Ah. Eu ainda tentei tancar esse Goku, mas não deu certo, galera. Não deu. Caraca. Vamos lá. Vou jogar mais uma com esses Tranks aqui. Eu achei ele muito lento na parte que tira a espada, galera. De verdade, mano. Eu vou jogar contra um Vegeta, galera. Pô. Aceitável, tá? É um personagem bom, mas na base, galera. Dá pra ganhar, mano. Opa. Ai. Tá. Oxi. Eu tô lagado. Galera, o meu controle não tá funcionando. Nossa. A partida tá lagada, galera. Não sei se dá... Não sei se dá pra perceber, mas a partida tá muito lagada, véi. Beleza. Vamos. Nossa. Que lag, galera. Opa. Tá. Vambora. Carrega. Tá. Isso aqui tá de boa, galera. Vou tentar derrubar ele? Ai. Tomei um counter. A mídia era derrubar e pegar um ataque de Ki, galera. Vamos. Tá. Mas aqui, ó. Vamos tentar derrubar ele agora. Ai. Opa. Tá, galera. A minha ideia vai ser... Ih, se transformou. O que ele vai virar? Super Saiyajin? Virou Super Saiyajin 1. Vambora, então, galera. Ai. Beleza. Pegou esse counter dele. Vamos. Dá. Dá. Ai. Tomei o counter, galera. Sai de perto de mim. Beleza. Tá, galera. O que que ele... Nossa, ele fez tudo isso pra nada? Caraca, galera. Ele fez tudo isso pra nada. Tá. Ai. Vamos. Será que eu pego? Será que eu pego? Será que eu pego? Ai. Opa. Beleza. Quebrei aqui o combo dele. Tá. Eu tenho que acertar. Vamos. Nossa, galera. Tá. É pegar um pouco. E... Vai. Soltou o ataque. Caraca. Que demora, galera. Nossa. Meia hora tentando soltar esse ataque. Ainda pegou. Nossa. Eu vou ganhar nele cut e mate. Ai. É maravilhoso, tá, galera. Mas é porque tava um pouco lagada essa partida. Mas, ó. Toma. Nossa. Terminei com estilo, né, galera? Agora... Mano, agora foi estilo. Ufa. Uma partida meio esquisita. Uma partida meio alagada. Mas vencemos com o Tranks, né, galera? Conseguimos vencer. Rapaziada, nosso Tranks evoluiu. Chegamos aqui com o Tranks. No final da saga Androids, depois de ter treinado na sala do templo, eu vou jogar contra uma fusão, moleque. E o cara é A3. O cara é A3, Diogo. Que isso? Mano. Absurdo que vai... Olha aí. É, galera. Absurdo vai ser essa batalha aqui, mano. O cara é rank A3, véi. Beleza. Vamos tentar dar essa biquinha aqui no cara. Vai. Boa. Beleza. Toma esse counter aí pra deixar de ser bobo. Carrega um pouco. Tá. Opa. Sai de mim. Beleza. Opa. Ah, isso aqui que não pode acontecer, hein, galera? Beleza. Tá. Eu tô tomando muito esse... Nossa, que ele desenrolou comigo, hein. Sai. Vamos. Sai das minhas costas, malandro. Beleza. Toma. Nossa, cinema, galera. Sai, cinema, galera. Nossa, mas... Que carinha chato, mano. Olha isso. Ele não vai errar um desse. Mano, não é possível. Esse cara não vai errar um desse, galera. Isso é rank A3, galera. Isso aqui é um rank A, mano. Olha isso. Eu não clico. Olha a diferença. Mano, não. Parabéns, galera. Tomei uma surra, mano. Esse cara joga muito. Que absurdo esse. Eu tô indignado. Galera, eu vou jogar contra um cara que tá com o mesmo personagem. Só que ele tá com o anterior, né? Que ele tá com o Tranks. Com a espadinha assim, sem ser a Jhin. E eu estou com esse daqui, mano. Opa. Tá, galera. Beleza. Esse cara aqui joga bem, mano. Já dá pra ver pela movimentação dele, galera. Opa. Beleza. Carrega um pouco. Vou deixar você carregar não, malandro. Ô. Ai. Caraca, eu quase errei, galera. Vai. Vai. Ah, ele quebrou o combo. Vamos. Nossa, ele quebrou o meu combo, galera. Ai. Tá. A vida tá... Ih, ele virou cerdinho, hein. A vida tá bem de igual pra igual, mano. A vida tá bem parecida, galera. Opa. Beleza. Tô... Ah, mano. Eu tenho que tomar muito cuidado, galera. A vida tá bem de igual pra igual. Tá. Beleza. Peguei no counter. E já vou me embufar. Que isso? Não deu tempo de eu me embufar, galera. Mano. Que isso? Não deu tempo de eu me embufar. Nossa. Eu não sabia que ele entrava no Sparking, galera. Vamos. Carrega. Ih. Ai. Vai. Vai. Eu sou o poder, Tranks. Ai, que demora. Eu acho que não vai pegar. Nossa, pegou. Que lindo, galera. Não. Batalhão. 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 Caraca. Essa daqui eu joguei bem. Eu achei, hein. Essa daqui... Gostei essa batalha, galera. Essa daí foi massa. Eu vou jogar contra um Goku Black agora, galera. É um personagem muito forte. Mas é a coisa boa, né? A nossa Tranks evoluiu. Estamos com um Super Saiyajin 1 aqui na sala do templo, né? E vambora, galera. Tem que tomar muito cuidado com esse Goku Black aqui, mano. Porque o Black, mano, ele é um personagem muito bom, galera. Opa. Opa. Sai fora. Sai fora. Não. Nossa, galera. Cinema. Cinematográfico isso daqui. Ele quer ficar carregando. Tá. Se ele quer ficar carregando, galera, é porque alguma skin em mim ele quer usar, mano. Beleza. Ó. Usou o pisãozinho em mim. Nossa. Ele quase entrou no Spark, galera. Tá. Ele vai entrar no Spark. Então, agora... Beleza. Tá. Vamos desviar. Vamos desviar. Vamos desviar. Vamos tentar. Desvia. Isso. Isso aí, galera. Agora quem vai entrar no Spark sou eu. Ai. Beleza. Vamos lá. Ele tentou fazer isso comigo e eu fiz com ele. Peguei. E eu peguei. Ele tentou fazer isso comigo e eu fiz com ele. Nossa. É a primeira vez que eu vejo esse Ultimate. Ah. Ele gritando. Eita. É uma explosão? Ah, não. É um ataque de kill. Achei que era uma explosão, galera. Nossa. Olha a vida do Goku Black. Beleza. Ganhei. Ganhei, galera. Ufa. Consegui ganhar. Ia tomar cuidado, mano. Porque aquele Ultimate do Black é... É muito rápido. Eu desviei. Ali na cagada. Não vou mentir. Não. Acho que foi habilidade, né? Foi habilidade. Não foi cagada. Mas conseguimos vencer mais uma com o nosso querido Tranks. Nosso Tranks evoluiu e chegamos no Tranks shapeado, né? O Tranks que tem aquele shape. No anime, essa forma é lenta. E eu quero ver como vai ser aqui no jogo. E eu vou jogar com... Nossa. Mais um A3. Com a número 18. Eu ia falar... Vou jogar com a número 18. Vai ser uma batalha boa. Aí eu vi o Rank aqui. A3. Eu acho que não vai ser uma batalha boa não, galera. Vamos lá. Vamos para cima então desse A3 aqui, né? Tentar usar uns ataques de equipa aqui para tirar. Nossa. Opa. Tá. Tá. A movimentação aqui desse cara aqui é uma movimentação boa. Isso é meio óbvio. E o Android não precisa carregar, né, galera? Tem essa daí que o Android não carrega, né? Vamos. Beleza. Tentar bater o máximo, né, galera? Opa. Opa. Tá, galera? Beleza. Eu acho que ele não vai errar e o meu Ki vai acabar, mano. Sendo bem sincero. É. Foi o que aconteceu, galera. Sai. Boa. Sai. Para de pegar minhas costas. Para de pegar minhas costas. Quebra esse combo. Quebra esse combo, Trunks. Beleza. Finalmente, mano. Caraca, eu apanhei muito aqui, véi. Nossa. Para de pegar minhas costas. Caraca, galera. Apanhei um monte, mano. Olha isso. O cara... Que isso? O cara começou a bater. E não para mais. Começou a bater e não parou, véi. Nossa. Mano, o cara começou a bater e não parou, galera. Esses aí estão absurdos, mano. Que isso? Estou até bobo. E agora eu vou jogar contra um Gatais Amaz. Uma batalha legal para se fazer com o Trunks, né? Só que os Amaz, galera. Essa fusão aqui, ela é forte, mano. Fora que ela tem muita barra de vida, véi. Opa. Beleza. Sai. Fora. Que isso, galera. Mano, esses caras estão muito treinados nisso, véi. Olha isso. Ah, achei que não ia dar. Beleza. Quer carregar um pouco. Não vou deixar. Vamos. Vamos. Beleza. Vai. Que isso. Boa. Peguei um bom counter, galera. Que isso, Sparking? Nossa. Ai. Vamos. Que isso. Ele está maluco, galera. Ele está maluco. Nossa, vou tentar pegar isso. Será que ele se explode? Tá, espero que eu não acabe com a minha vida. Oxe. Ele vai se jogar. Ele se jogou para cima. Ele se jogou para cima. Vamos. Tá, galera. Aqui. Eu não vou poder perder, senão eu vou tomar também. Opa. Sai fora. Desviei. Beleza. Acabou o Sparking dele. E perdeu, né, galera? Aí ele vacilou, né? Aí ele vacilou. Ele se jogou na frente do meu Ultimate. E foi uma batalha acirrada. Foi uma batalha frenética. Não vou negar. Vamos lá, rapaziada. Que agora eu vou estar jogando contra uma fusão. Godita. Super Saiyajin 1. E fusão sempre é embraçada, né, galera? Então, tem que tomar muito cuidado com jogar no contra fusão aqui, mano. É, não pode acontecer isso que já aconteceu, né? Eu tomando muito golpe aqui de começo, velho. Beleza. Isso daqui não pode acontecer, mano. Vamos. Vai. Beleza. Consegui pegar ele aqui no combi. Até que legal, galera. Tá carregando aí por quê, malandro? Vamos. Tá, galera. Consegui igualar a vida, mano. Ah, eu errei esse Massenco que eu não poderia ter tomado, hein, galera. Opa, eu tava batendo. Opa. Tá. Ai. Beleza. Vai, Sentido Selvagem, filho. Nossa, por que ele não usou o Sentido Selvagem, galera? Tomou pelo menos o Massenco, né? Tomou. Ô, aula de PVP, galera. Não vou deixar você entrar no... No Spark, não, mano. Beleza. Peguei no Tayoken, galera. Ih, ganhamos. Caraca, aula de PVP, né? Essa eu joguei certinho, mano. Essa vocês nem podem falar. Ufa. Caraca, aqui. Ô, tô orgulhoso de mim mesmo, mano. Joguei muito certo essa. E agora estamos com ele, né, galera? O Trunks do futuro Super Saiyan 1. Onde ele tem aquele Kiyazu, que até hoje eu não sei o porquê, galera. Sendo bem sincero. E eu vou jogar contra um Godita, que é um rank acima do meu. Então, dá pra buscar essa vitória aqui. Dá pra tentar... Dá pra tentar buscar aqui, ó. Ah, que isso, Trunks? Já errando um golpe assim aí, você vai buscar como? Opa. Ah. Vamos. Ah, isso não pode, hein, galera. Isso daí... Ah, isso aí não pode o dobro, mano. Vamos. Beleza. Eu quero tentar pegar as costas dele, galera. Beleza. Vamos. Ah, eu mosquei, galera. Ali eu tinha pego as costas... Ah. Tá, eu vou tentar pegar as costas dele. Opa. Boa. Isso aí que eu queria fazer, galera. Tá vendo? Olha, ele entrou no Sparking. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar pegar, vamos tentar pegar. Ah, não! O jogo me roubou. Ah, e o dele vai pegar. Ah, o dele vai pegar, galera. Ah, galera, como assim? Não, o jogo me roubou, mano. Sacanagem. Não, o que esse jogo fez nessa partida foi uma sacanagem, galera. Foi literalmente uma sacanagem. O bom é que eu vou ter minha revanche, né? Porque a próxima partida é contra o mesmo cara. A gente caiu de novo. E eu só não posso ficar tomando aqueles golpes toscos que eu tava tomando, galera. Eu só não posso. Beleza. Vamos. Isso. Vamos. Tá, o esquema é eu pegar as costas dele, galera. Beleza. Ai. E não ser o contrário, né? Que nem aquele, já pegou minhas costas aqui. Vamos. Vamos. Beleza. Vamos. Tá, galera. Sem pegar minhas costas, malandro. Sem pegar minhas costas, malandro. Tá, vou tentar jogar ele pra longe, galera. Beleza. Opa. Vamos. Tá, aqui é a hora de eu jogar ele pra longe, galera. Agora é a hora de eu acertar. Beleza. Ah, o jogo deu aquela travadinha, né? Vamos. E o pior é que quando ele entra no Sparking, galera, ele se bufa, né? E agora vai soltar o Kamehameha. Vai dar pra eu desviar. Vamos, jogo. Desvia. Ah, jogo. Não. Agora... Ah, jogo. Ah, jogo. Não, agora o jogo, galera. Você entrou na maior sacanagem comigo, mano. Não, se eu errar agora, eu vou ficar bolado. Se eu... Ah, tá. Porque eu já não ter pego da primeira vez, eu já achei absurdo. Nossa, e esse ultimate aqui é espetacular, galera. Nossa, esse daqui é maravilhoso, ó. Toma. Beleza, arrancou muito dano. Beleza. Sai. Nossa, só que é a minha vida, galera. Vamos, Trunks. Vamos. Vai. Ah, galera. Vai, pega o ultimate. Ultimate, meu filho. Tá, pelo menos vou tentar pegar o Galick Gun e venci com o Galick Gun. Caraca, que batalha complicada. O Trunks não tava usando o ultimate, mas derrotei com o Galick Gun e conseguimos vencer aqui com o Trunks, cara. Ufa, gostei muito de jogar com o Trunks, cara. Sendo bem sincero, eu jogo de vez em quando com o Trunks criança, né? A batalha de PD, porque eu achei ele bom, ele e o Goten. E eu gostei de ver ele evoluindo, sendo bem sincero. Mas bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o botão do like, que vai estar ajudando muito o engajamento do canal. Vamos tentar hypar esse vídeo, então clica aí no Hypein. Se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias. Me segue no Instagram, porque eu postei enquete hoje. E a sua ideia pode se tornar um vídeo. Então tamo junto e até a próxima.